Legal, o último dia de encontro aqui com o pessoal do encontro de empreendedorismo, vai falar o que? O meu tema principal hoje é o cliente, que é o fundamento de tudo e qualquer negócio. E ideias empreendedoras, estratégias, os bastidores, porque quando a gente vai empreender, a gente se baseia muito por fotos de pessoas vencedoras, mas tudo tem os bastidores também, acho que é importante a gente entender e agregar aos outros palestrantes.